O Gui, você viu as últimas notícias? Olá, eu chego agora com as últimas informações sobre as eleições nos Estados Unidos. Uma informação importante, Donald Trump venceu o Kamala Harris e está de volta à Casa Branca. Na primeira entrevista, após ser eleito presidente dos Estados Unidos, Trump reforçou uma de suas principais promessas de campanha, a de realizar uma deportação em massa de imigrantes ilegais. Novos bombardeios de Israel no Líbano e na faixa de Gaza. O saldo, dezenas de mortos e feridos. Segundo meteorologistas, na última terça-feira choveu o equivalente ao esperado para o ano inteiro. E isso num período de oito horas. A Polícia Federal investiga duas explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília, que aconteceram na noite desta quarta-feira. Um homem morreu por volta de sete e meia da noite nos arredores do Supremo Tribunal Federal depois de explodir uma bomba na Praça dos Três Poderes. Não, não, eu estou ótimo. Tá tudo bem, tá tudo calmo no mundo, tá tudo certo. Eu prometi pra mim mesmo e pra Deus e pra vocês todos da Sanga que eu não ia mais falar sobre acontecimentos do mundo dessa forma pra não me afetar muito, certo? Então não vi. O que aconteceu, Matheus? Falando sério agora, porque toda vez que eu falo de política, vem gente aqui dizer não sei porque ele se mete a falar de política, quem é ele pra fazer isso? Bom, eu fiz filosofia, teoricamente eu sei mais e tenho mais habilidade pra fazer isso do que você, crítico chatola da internet que tá aí ó, opinando só porque sim. Eu não vou falar de política, calma. Eu vou falar sobre existência e você que tá feliz com o resultado de uma certa eleição também, eu não vou criticar a sua demência. Não, brincadeira. Não, eu não vou criticar o teu ponto de vista, até porque os nossos pontos de vista, o meu incluso, foram sequestrados por uma época torpe, louca. Mas eu quero citar um poema budista que eu não lembro de cor e eu não achei pra ler pra vocês, mas é um poema que a Maria Rosa de Freitas, a minha professora de giro, sufi, ela pratica o Vipassana, ela levou esse livro de poemas budistas uma vez no Retiro Sufi, pois é, tá no Brasil praticando espiritualidade, é isso aí, né? E o texto dizia assim, fique calmo, tudo vai piorar. Esse era o título do poema e o poema dizia sobre a imanência da vida, sobre tudo ser impermanente, sobre as coisas terem seu tempo de começo, meio e fim e que se você tentar se agarrar em pontos fixos, você ia só sofrer. Que a ideia é você deixar as coisas acontecerem no tempo delas, porque você não tem regência sobre elas. Não é sobre alienação, nem sobre conformismo, ou sobre resignação. É sobre um tipo de paz equânime, talvez um pouco resignada, mas o texto termina depois de fazer todas essas situações, essas citações e tal, dizendo, fique calmo, tudo vai piorar. E veja, eu olhei bem pro movimento das coisas que a gente tem vivido e esse lugar de manter a calma, apesar de saber que nós estamos caminhando muito mal enquanto humanidade, foi o que me ocorreu. E talvez esse vídeo tenha pouquíssimos views e se tiver alguns vai ser da galera putaça comigo porque tá achando que eu tô falando mal do Trump e você eventualmente acha que ele é um grande herói, o que é uma tolice. Ah, antes, antes. Ô, dedinho nervoso. Acho a mesma coisa de quem acha isso do Lula, beleza? Acho a mesma coisa de quem acha isso de qualquer líder político. Acho uma grande tolice nossa. apostar nossas fichas em seres humanos quando esses seres humanos são do mesmo material frágil que nós. Mas é isso que eu quero falar com você, sobre as nossas delusões quanto à melhora do mundo a partir de sujeitos e não da espécie como um todo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E se você gostar desse papo, deixa seu joinha, se inscreva no canal. Se inscreva no canal pra xingar também, pra falar um monte de coisas. Antes de qualquer coisa, eu adoro a discussão filosófica. Eu adoro que discordem de mim, desde que seja com respeito e com educação. E eu gostaria de ter mais tempo de responder vocês. Esses dias até vi o pessoal falando assim, ah, ele não responde. Gente, eu respondo algumas coisas que dá tempo quando eu tô entre uma coisa e outra, entre um atendimento e outro, entre uma aula e outra, entre escrita de uma coisa e outra, pra não deixar o canal sem o meu alô, pessoal, tudo bem? Mas tá muito corrido, então... Vocês querem me encontrar? Venham assistir as aulas do Instituto de domingo. Se quiser falar comigo pessoalmente, marca um atendimento. Vai ser um prazer começar um trabalho terapêutico com você, ou te ensinar os caminhos da sada, os caminhos das práticas. Mas assim, eu tento. Do melhor jeito que eu posso. Responder as caixinhas do Instagram, responder os comentários aqui. Eu transformo os grandes comentários aqui, né? Grandes até, inclusive, em tamanho de extensão, em vídeo, porque é o jeito que eu tenho pra responder. Com propriedade, você tem que ter que parar pra olhar, pra organizar. Inclusive, eu gostaria de poder mandar as referências bibliográficas das respostas, assim, né? Fazer organizadinho como uma tese. Mas eu não tenho essa disponibilidade. Então, tenham paciência. No entanto, eu adoro que vocês fomentem as discussões aqui. E eu faço votos de que vocês coloquem. E eu tô de olho e, sim, eu trago os temas que vocês trazem, as perguntas de vocês, como temas pro canal. Eu só não consigo responder com os textões que eu gostaria, que eu escrevia antes, porque não dá tempo. Mas eu coloco como respostas dos vídeos, eu fico monitorando. Então, por favor, continuem a fomentar a nossa sangue online mesmo, quando eu não consiga responder tudo. Se você estiver vendo isso de um futuro em que eu tô super tranquilo, respondendo tudo, então você descarte essa mensagem. No dia de hoje, em que a gente tá gravando esse vídeo, tá? Não sei quando ele vai sair. O antigo presidente dos Estados Unidos voltou a ser o atual presidente dos Estados Unidos. E eu vi um monte de gente desesperada, eu vi um monte de gente comemorando. E eu fiquei pensando muito que as pessoas que eu realmente admiro, o Krishnamurti, o Jung, os mestres da tradição iógica, meu Gurudeva na Cria, meu Gurudeva no Tantra, todos falam mais ou menos a mesma coisa. Que a política é um grande teatro de Mahamaya, que as pessoas estão esperando mudança externa quando não querem se transformar. No caso do Jung, ele tem umas frases bem pontuais sobre ser bastante cético quanto ao processo político e achar que é tudo um grande teatro pra manter o status quo de quem sempre esteve no poder, não importa qual sistema, se monarquia ou democracia, se comunismo ou capitalismo. O Krishnamurti é ainda mais cético sobre isso. O meu Gurudeva dizia não procure calmaria em um mar que nunca dorme, quando falava da política. E me assustou um pouco o jeito como as coisas estão se moldando no mundo, sabe? Parece que quanto mais radical é o discurso, a direita ou a esquerda? Quanto mais antagonista de algum grupo é o discurso, quanto mais colérico é o discurso, mais arrebanhados, as pessoas mais engatadas nesse discurso as pessoas ficam. Me espantou que a população que votou no Trump, e calma, isso não é sobre política, eu vou chegar no meu ponto. Me espantou que a população que votou no Trump é justamente a população que ele nominalmente se colocava contra. Ele declaradamente se põe contra a população latina, contra a população negra, e essa população votou nele. Tem um monte de problemas sociais e políticos pra discutir sobre isso, mas o meu ponto é, nós estamos cegos. Ah, Guilherme, é só porque você é de esquerda? Não, nem é isso. Eu tô acabando de falar que eu acho a mesma coisa de quem é assim com o Lula, ou com quem quer que seja. O meu lance é, nós ainda esperamos figuras messiânicas que nos salvem. E de tempos em tempos a gente tem uma convulsão social e emocional que nos instila a buscar líderes carismáticos e perigosos. Se você assistiu os filmes do Duna e não leu os livros, ou nunca viu uma entrevista do Frank Herbert, é sobre isso que ele escreveu. A gente lê Duna como se o Paul Atreides fosse um grande herói, do qual a gente devesse se admirar, mas o Frank Herbert coloca em várias entrevistas que o que ele queria era mostrar que mesmo quando um líder carismático é muito bem intencionado e muito competente, quando as massas o idolatram, ele se torna um perigo pro universo, no caso do Duna. E a gente faz isso, né? A gente acende paixões nossas e deixa que pessoas manipulem essas paixões nossas e canalizem isso pra fins de poder, pra fins de dominação. E quando eu vi o humor das pessoas nessa direção, eu falei pro Matheus que eu cheguei a uma conclusão. Falei pra ele e pra parte de uma conversa que em 2018 eu fiquei muito mal. Fiquei muito mal em ver o que as pessoas estavam defendendo. Eu fiquei muito mal de ver toda a discussão sobre ciência e anti-ciência. Não tô nem aí se é de direita ou de esquerda, mas assim, negar a ciência, negar a pesquisa sem ter propriedade nenhuma, sabe, negar, falar de terra plana em século XXI, essas coisas estavam me deixando muito consternado. Eu fiquei muito mal com isso tudo. O professor em mim, o pensador em mim ficou desesperado. Agora não. Eu acho que eu cheguei num ponto de ou de maturidade, porque eu tô ficando careca, ou de conformidade ou de amadurecimento mesmo. Falei maturidade e amadurecimento, é. Em que sentido eu cheguei num ponto de resignação e ou resiliência, e ou maturidade. Não tem como você ir contra a maré do humor de uma época. Aliás, eu tô estudando, porque eu tô escrevendo um texto pra um livro sobre a filosofia, a história da filosofia das emoções, e é engraçado que a palavra emoção, que vem do francês, é, é, do latim, vem do francês, mas vem do latim do emovere, né? Mas antes vem do esmover, acho que é em francês, que é de botar em movimento. A palavra emoção, ela é usada primeiro pra descrever a emoção, o humor, a paixão. Desculpa, bati de novo na masquinha. Pra usar, pra descrever o humor, a paixão da coletividade, das massas. A palavra emoção começa a ser usada no sentido que a gente conhece nos tempos da Revolução Francesa, pra descrever aquilo que move pela paixão ou pela força invisível as massas. Então, o uso mesmo da ideia de emoção que a gente tem é aquilo que nos põe em movimento. Mas antes de pensar nisso no campo individual, a gente pensava nisso a um campo coletivo. E falar de uma emoção coletiva é falar do zeitgeist, do espírito de um tempo. E o que me fez me amadurecer a ponto de não sofrer com essa guinada radical que a gente tá dando pro mundo que eu tive antes é não há nada que você possa fazer sobre isso. Fique calmo, as coisas vão piorar. Nós estamos mantendo no poder e idolatrando pessoas que falam cada vez mais contra a preservação da própria espécie, cada vez mais contra desgastar o próprio planeta. É, nós estamos indo muito bem. E é isso. Guilherme, então você tá dizendo que a gente tem que desistir? Não. Eu tô dizendo que só me viver, que a Nanda falava pra nós, que o ser humano que quer mudar o mundo é uma megalomania. Mas o ser humano que se empenha verdadeiramente a mudar a si mesmo e ajudar quem tá à sua volta, esse muda o mundo. Então eu comecei a me resignar no sentido de fazer o que eu posso por aqueles que estão à minha volta. A gente aqui, de mãos dadas, aprender uns com os outros. Gente de direita e de esquerda, gente cristã e não cristã, gente espírita que vem aqui me xingar por causa daquele outro vídeo, mas que eventualmente aprende alguma coisa legal e gosta, que a gente aprenda uns com os outros a ser mais tolerantes, mais pacientes, com a consciência de que a gente vai falhar muito, de que a gente vai tropeçar muito, de que a gente vai se contradizer muito, mas que a gente tá tentando. Mas não esperar isso de líderes. Eles não tão lá por você. Caia nessa real. Vote com o mesmo cinismo que eu votei em 2022. Não votei acreditando em nenhuma salvação. Eu votei no que eu achava ser menos pior. E assim a gente tem visto na democracia há bastante tempo. Não há a simples seriedade do cuidar uns dos outros, de zelar pela vida. Não espere que a política vai resolver as coisas do mundo. Quem tá lá, tá por lobby. São as várias indústrias, da farmacêutica armamentista, da agropecuária, a de transportes, a dos combustíveis fósseis, todas elas querem manter o status quo. A maior propaganda feita pelo sistema é para sustentar o próprio sistema. Todo filme de herói, todo filme de jornada de transformação, todo filme ou série ficcional que fala de multiverso, fala sobre a importância de manter as coisas ou delas voltarem a ser como elas sempre foram. A gente quer essa normalidade. A gente morre de medo da mudança. E aí é difícil falar de revolução de si, de yoga. Tudo isso eu falo bastante com os meus alunos e com os meus clientes de terapia. Quando eles começam a se empenhar, de fato, na mudança verdadeira e que acontece, e que começa a ressignificar profundamente a sua maneira de ver o mundo, de ver a espiritualidade, de sentir seus pensamentos, em sua vida, todos eles vêm, num primeiro momento, espantadíssimos. Me contar sobre como a qualidade das relações, o tipo de amizade, o tipo de interesses, todos eles vão caindo por terra. Mudar dói. Mas eles ficam, ao mesmo tempo, fascinados com o fruto dessa mudança, desse parto, de parir um novo eu. Quando a gente olha para o estado das coisas e do mundo, para o nível de contradição, para a baixa capacidade de interpretação da realidade que as pessoas têm, talvez nós também, para a falta de profundidade em leitura, em leitura de mundo, não só de livros, mas para a baixa capacidade de escuta e de acolhimento. Quando você olha com atenção para isso tudo, não é de espantar que gente radical vá ao poder. Eles não vieram de Marte, eles são nós, cada um, cada uma de nós. Se fosse bilionário, branco, velho, tal, não sei o que, seria assim, talvez. Ah, e eu não seria. Você está respondendo isso baseado na sua vivência, que te trouxe aos conhecimentos que você tem hoje. Você não sabe. O que você pode ter é compaixão, é desejar sinceramente, que todos os seres, os líderes que você ama e os que você odeia, se você é de esquerda, ame ou tente amar, ou tente ter pelo menos compaixão pelos líderes de direita, se você é de direita, tenha compaixão pelos líderes de esquerda e pelas pessoas que não estão liderando nada. Compaixão é desejar que o sofrimento extingua-se. Pensa da seguinte forma, se aquela pessoa que eu odeio tanto deixasse de sofrer, talvez ela não me causasse sofrimento. Talvez se eu não me permitisse sofrer tanto, se eu realmente visse aquela pessoa liberada de toda sorte de sofrimento, ela não ia precisar fazer nada que me incomodasse, porque uma pessoa que é verdadeiramente livre de sofrimentos e conflitos não faz mal a ninguém. Então o que a gente pode fazer é a prática da compaixão, é fazer a nossa assada, é nos esforçar para estender a mão para quem está à nossa volta, é prestar atenção nos valores inegociáveis que te norteiam e saber que a humanidade enquanto massa vai piorar, é normal. Ela melhora, piora, influxos e influxos que abalam a estrutura da história, mas entenda, isso é a impermanência. Se você está com medo porque o mundo que você conheceu quando você era criança está parecendo que não existe mais, deixa eu te contar, ele não existe mesmo. E fique calmo, porque vai piorar, vai deixar de ser. Tudo o que a gente conheceu como mundo, todas as referências que a gente teve até aqui, graças ao avanço da tecnologia, graças às mudanças climáticas, graças a esse radicalismo que está me deixando bem assustado porque está perigando de virar uma coisa muito pior, tudo isso vai mudar o escopo do mundo como a gente conhece. Mas você está vivo nesse momento, assim como o Rumi estava vivo durante o tempo do Gengis Khan, assim como a Yogananda e os mestres da cria estavam vivos no momento das colonizações, dos imperialismos, depois da Primeira e da Segunda Guerra, assim como nos tempos pouco depois de Abinava Gupta a Índia foi invadida pelos muçulmanos e o chivaísmo quase desapareceu de lá. Quer dizer, de tempos em tempos a gente se radicaliza e joga um monte de coisa boa fora. Mas nesses fluxos e influxos o que a gente pode esperar é que a humanidade em algum tempo desperte, mas que se a humanidade não despertar, que eu pelo menos desperte em benefício do maior número de seres. fica calmo, as coisas vão piorar, mas você, você pode melhorar.